Olá, boa tarde. Já estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro recebeu agora à tarde o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Felipe Solá. Foi a primeira visita oficial ao Brasil do chanceler após a posse do presidente argentino Alberto Fernandes. Entre os assuntos tratados com o governo brasileiro, Solá pediu apoio no processo de renegociação da dívida do país junto ao Fundo Monetário Internacional. A Argentina deve ao FMI cerca de 41 bilhões de dólares. Ainda nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro também recebeu a bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária, nesta manhã, num café no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro convidou os deputados da Frente Parlamentar da Agricultura para debater temas de interesse comum entre ruralistas e o Executivo. Sobre a regularização fundiária, o governo informou que pretende entregar 100 mil títulos de terras até o fim deste ano e 500 mil até 2022. E a partir de março, os agricultores poderão retirar o título de propriedade via internet e recebê-lo em até 10 dias. O INCRA pretende, a partir do início de março, que o produtor, em áreas do INCRA, de assentamento, ele entre pela internet e pela internet, em torno de uma semana a 10 dias, ele tenha a escritura da sua propriedade concedida. O presidente Jair Bolsonaro explicou que o projeto que permite a exploração econômica em terras demarcadas quer dar aos indígenas os mesmos direitos que têm os fazendeiros. O projeto que está sendo finalizado permite a mineração, a geração de energia e o cultivo em terras indígenas. E são os índios que vão decidir o uso que darão às suas terras. O que nós queremos, se os senhores concordarem, obviamente, é que o índio passe a ter o mesmo direito de um fazendeiro. Plantar, arrendar, garimpar, usar sua terra para fazer uma PCH ou uma hidrelétrica, fazer fazenda de painéis fotovoltaicos, ou seja, ele se integre realmente à sociedade. Acredito que agindo dessa maneira, nós ajudaremos muito a diminuir, em especial, o conflito no campo. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária falou em parceria com o governo federal. Nós estamos juntos, de maneira articulada e solidária, construir o projeto do Brasil que dá certo. Esta edição do governo agora termina aqui. Até mais.